Fala meus jovens, aqui é o Barramundi, caraca mano, eu não acredito que eu tenho que fazer um desabafo, é, cara, e infelizmente isso aqui é muito mais com partidas ranqueadas, tem jogo online muito mais comum do que parece, mas eu vou usar essa brecha aqui, que não serve não só para paladins, mas provavelmente deve servir para outros jogos, e possuir partidas ranqueadas, primeira coisa, se você tem jogo, se você paga, não importa se você pagou, se você pegou ele de graça, o jogo é seu, aquela história, ah o jogo é meu, faço o que eu quiser, concordo, mas no momento que você usa essa frase para ranqueada, isso demonstra o tamanho egoísmo da sua parte, e que você não respeita as outras pessoas do seu time, o que eu quero dizer com isso? No momento que você está jogando uma partida ranqueada, é, você não deve, iniciar uma partida ranqueada quando você, tipo, ah, cobrei o jogo ontem, começou o jogo ontem, e vou jogar uma ranqueada hoje, porque o jogo é meu, jogo do jeito que eu quiser, e a maneira que eu quero isso, isso, para você pode ser uma boa experiência, porque provavelmente o pessoal vai reparar que você começou agora, ranqueado, e o pessoal vai começar a reclamar, só que, é, para você que entrou na ranqueada sem ter o mínimo de conhecimento básico do jogo, ou porque você jogou uma semana no jogo, a semana inteira, praticando todo dia, tal, estou pronto para ranqueada, cara, não é assim, não é assim, porque você atrapalha a partida de outras pessoas que estão jogando ranqueada, bom tempo, aí você faz uma coisa, o time perder, porque tipo, porra, a partida foi boa, a partida foi bem disputada, e acabou, agora, agora, o time perder, porque teve cara que não sabe a composição básica no momento, cara que não, que pega personagem aleatório, porque sim, porque não tem uma estratégia de jogo, o cara não tem uma noção, uma profunda noção, das partidas mais parrudas, digamos assim, digamos assim, que seriam nas partidas ranqueadas, mas não é uma partida mais divertida, mais justa, por assim dizer. Aí você, a capa, você, que começou o jogo ontem, quer fazer ranqueada hoje, você já está estragando a experiência dos outros jogadores que estão com você, porque é bem provável, é bem provável que o seu time vai perder, seu time vai cobrar você, seu time vai reportar você, e o report da Hi-Rez também não é lá essas coisas, mas o pessoal reporta de qualquer jeito, então ainda você tem risco de ficar um tempinho sem jogar, porque você tomou um report da galera que ficou puto, porque você mal tinha experiência com aquele personagem e preferiu começar uma ranqueada ao invés de começar, ao invés de treinar mais nas partidas comuns, uma partida comum, no mata-mata, tem essas de puxar carroça também, mas uma partida tradicional, tranquilo, sem compromisso. O que eu vou mostrar pra vocês aqui agora é um chat de uma partida recente, até presente no momento dessa gravação, e que tipo, a gente vê o nível de babaquice da pessoa, aqui é a prova viva, que provavelmente não é só, não é a primeira vez que eu vejo isso, Paladins, não é a primeira vez que eu vejo isso, provavelmente em outros jogos também, é a mesma palhaçada, que tipo, tem um cara que quer ter razão, tem um cara que quer berrar, porque ele acha que berrando no online ele vai ter razão, então, vamos lá que essa conversa vai ser até extensa. Começando aqui, tem esse maluquinho aqui, que ele jogou com Ayo, que eu segurei, eu tenho visto isso, ele foi o último pick, ele era o último pick, pra quem não sabe do Paladins, você tem cinco campeões, pra você escolher, tá, na primeira rodada, você primeiro elimina dois campeões, cada time elimina dois campeões, e depois vai selecionando, aí vai ser, como o nosso time começou, foi o primeiro a selecionar, então tipo, foi o nosso, dois do outro lado, foi dois nossos, mais dois do outro lado, aí foi mais dois nossos, e mais um do outro lado, cinco pra cada lado, certinho, esse cara que jogou com o Tyra, essa personagem aqui, a Tyra, pra quem não conhece, ele foi o primeiro pick, beleza, antes de começar os picks, estavam no momento de banir, os personagens, os campeões, aí esse maluquinho aqui, que jogou de Ayo, falou, não posso ir de tanque, não tenho baralho, e também não sei jogar, quando ele fala que não tem baralho, aqui no Paladins, você tem a opção de, que são esses caras aqui, você personalizar, digamos assim, as habilidades, ser o campeão, quando ele fala, não tem baralho, que geralmente, a Paladins te dá, atualmente está te dando, três baralhos padrões, então ele não tem um baralho, personalizado, que também já é um problema, é que é a primeira coisa, não posso ir de tanque, não tenho baralho, e também não sei jogar, é o que eu tinha falado, mas você não entra, numa partida ranqueada, sem conhecer o básico do jogo, coisa básica, para qualquer jogo online, você não vai avançar no jogo, sem conhecer o básico dele, ainda mais, no Paladins, que é um jogo gratuito, mas você sim, precisa ter boa parte dos personagens, para você jogar ranqueada, ainda mais, tem pessoal que liga bastante, para o seu negócio do meta, eu não ligo tanto para o meta, mas tem o pessoal que liga bastante para o meta, e se a pessoa for ligar, se a pessoa for analisar esse meta, ele vai começar a comprar, aos poucos, com muito custo, esses campeões do meta, só que, a conta gratuita, essa, com um pequeno grande problema, no Paladins, a conta gratuita, tem risco, por exemplo, o cara tem, três tipos de campeão, na conta gratuita dele, por exemplo, e, vamos falar que, os três foram banidos, e ele é o último pick, e ele precisa pegar um campeão, ele precisa pegar um campeão, tipo tanque, e ele não avisa ninguém, então, você sempre fica com a mão atada, esse é um pequeno problema, para quem joga, free to player, na ranqueada, então, as vezes a pessoa tem que se virar, com o que tem, só teve um caso, que eu vi, a pessoa falando, olha, os caras baniram, os tanques, que eu tenho, na minha conta, eu não vou poder jogar de tanque, é o time todo, beleza, o cara avisou com antecedência, ótimo, até a gente ganhou, até ganhou essa partida, por isso que é bom comunicação, mas nesse caso, infelizmente não é, mas vamos seguir aqui, aí esse mesmo cara, com a raia, falou, seja compreensíveis, aí esse maluco, que jogou de Tyra, falou, sabe jogar de que? aí veio esse cara aqui, jogou de Buck, esse campeão é o Buck, o cara foi, esse cara aqui, foi o cara mais babaca da partida, daqui a pouco vocês vão descobrir o porquê, aí jogou aqui, esse x3 aqui, jogou, aprende a jogar, entendeu, deu uma risadinha, para zoar o cara, aí o Ranger ficou em dúvida do que banir, aí o x3 mandou o Drogos, a Willow, que atualmente é o que o pessoal está mais banindo, são os personagens voadores, quando não tem Lian em campo, aí eu mandei, gente, não entre na ranqueada assim, sem conhecer, ou julgar com boa parte dos campeões, aí veio o Ranger, que já tinha, depois, já tinha banido tudo, e pegou a Tyra, falou, mano, eu vou jogar tudo que eu sei com a Tyra, beleza, se ele tivesse parado aí, ia ser ótimo, mas ele não parou aí, e continuou, boa sorte para, boa sorte aí para vocês, aí já está a merda, no momento que você usa essa frase, boa sorte aí para vocês, é como quem diz, eu sou o primeiro pick, eu sou o primeiro a selecionar um campeão, eu pego o que eu quiser, eu jogo do que eu quiser, foda-se vocês, é praticamente isso, aí, o cara que jogou de Khan, que esse é o campeão Khan, que ele é um, atualmente ele é um tank, off tank, que a gente chama aqui no Paladins, que o cara funciona como flanco, um tank dano, o cara mandou, está arruinando o jogo de todos, amigo, aí o cara falou, me mandou calar a boca, aí eu mandei, você é o primeiro pick, mas e os outros, aí esse cara com a Tyra continuou, mano, na hora que ele ia continuar, cortei, é uma coisa que está acontecendo muito, nas partidas ranqueadas, quando você joga solo, é muito difícil no Paladins, vocês obedeir rank, solo, sozinho, porque você sai, além de cair com um monte de pessoas aleatórias, você pega muito, pessoal que tipo, não está nem aí, para a composição de time, tipo, o cara pega o que ele quer, que dá na telha, aí a gente perde, por conta disso, que a comunidade em si chama de trolls, pessoal que cai direto, o servidor BR do Paladins, até o presente momento, está com um problema muito grande, tipo, o nego está caindo direto, você perdeu conexão direto, até eu, muitas vezes, já fui derrubado do nada, durante as partidas ranqueadas, mas aí o que acontece, tipo, o cara pegou a taira, beleza, eu estava seguindo, o seguinte raciocínio, esse ateste do cara era o que, vou pegar uma taira, para garantir, tipo, tacar um, a granada, a granada no meio de campo, lá no ponto, beleza, só que o que vem, aí eu falei, vamos perder, porque o que vale a ordem de pick, e não a estratégia de partida, porque que acontece muito, o pessoal está valorizando, vamos supor, os dois primeiros a pegar, o pessoal sempre está pegando, um dano e um flanco, aí o resto, que se vire, igual o que o cara mandou aqui no começo, boa sorte aí para vocês, ou seja, eu pego o que eu quero, e vocês se virem, o cara não presta nem atenção, no mapa, qual personagem, ele pode usar, o que que ele pode segurar para o time, o que que ele, sabe, tem outras coisas que pode vir por trás, de estratégia, e tipo, o pessoal prioriza, a ordem de pick, ou seja, o importante é, os dois primeiros, garantir o flanco e o dano, e o resto se vira, porque a maioria, o que acontece, ainda mais o pessoal com conta, gratuita, que eu tinha pago minha conta do paladins, tinha comprado meu paladins, há muito tempo, o pessoal com a conta gratuita, na verdade, foi minha experiência, com conta gratuita, quando eu estava começando a jogar, as anqueadas, é que, chegar lá no ponto, que o pessoal, tipo, o pessoal não gosta, de jogar com um tanque, no meio, que a gente chama de mid, para pegar ponto, e não gosta de jogar com healer, não gosta de jogar do suporte, os caras preferem jogar só de dano, ou flanco, chorado, um tanque, que causa dano, chorado, mas o pessoal, por padrão, o pessoal, só quer dano, é dano, 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 e o resto se vire, se o cara não conseguir curar, se o cara não pegar, ponto, é porque eles são ruins, eu só vou querer atirar em todo mundo, isso, uma mentalidade de ranqueada, isso é um problema muito grande, isso é um problema muito grande, aí quando você joga solo, você pega um pessoal, com esse tipo de mentalidade, ferra todo, ferra toda a partida, ferra totalmente a partida, peraí, deixa eu deixar um pouquinho aqui, o volume, acho que está alto, beleza, e vamos continuar aqui, aí o, o cara jogou, está jogando de tara, falou, pelo menos um é o tanque, beleza, aí veio, o babaca, esse x3 aqui, mandou, cara, na boa, se o cara não joga, de tanque, ele não deve jogar bem, contra as funções, ele está, ele, ele foi babaca, mas ao mesmo tempo, ele não está 100%, ele não está 100% errado, porque muitas vezes, quando o pessoal não tem prática, com um campeão, mal é mal, ele tem prática, com outros tipos de campeão, o que é que acontece, quando sobra healer, e tanque mid, o pessoal não tem prática, não tem baralho, não tem um campeão, porque eles acham, que vão sempre pegar, um flanco, ou um dano, e muitas vezes, acabam pegando, o flanco, ou o dano, porque não avisa a equipe, que não tem tanque, não, não avisa que não tem, é, o, tanque foi banido, ou o tanque que ele tinha, foi banido, alguma coisa parecida, aí o cara, pega um campeão aleatório, que ele acha, que sabe jogar, e no final, não sabe jogar, o cara, foi aqui com a heal, até que curou bem, até que curou bem, mas ele jogou, muito mal de heal, jogou muito mal de heal, eu dei muita sorte, que o pessoal demorou, muito para começar, a caçar ele, mas voltando aqui, aí o cara, jogou com a tara, não, alguém vai ter que jogar, aí, x3 mandou, o básico é vir para ranqueada, para vir para ranqueada, é saber do jogo, concordo, realmente, o básico, para ir para qualquer jogo, que tenha ranqueada, é saber, o básico do jogo, que está jogando, o básico, ele criei super, suporte, a gente liberou, aí, ele começou, ele começou, a fechar o, o cara, ele começou, a arranjar desculpas, cara, você nunca arruma desculpas, não adianta, não adianta, ah, eu estou cansado, ai, eu não, vamos lá, aí o cara, que jogou com o Healer, mandou, filho, cheguei do trabalho, você acha que eu vou ficar, treinando em joguinho, então, se você chegou do trabalho, e, não vai ficar treinando em joguinho, o mínimo que se espera, é que você jogue uma partida casual, não uma ranqueada, porque assim, você não estraga, você não faz, o time passar raiva com você, porque você não, fez seu trabalho, aí, o cara da Healer deu risada, velho, mandou o cara calar a boca e jogar, aí, veio o cara da Healer e falou, não sei o que eu vou estar, eu vou ficar perdendo meu tempo, eu já estava perdendo tempo, ficando com raiva, aí, lá vou eu, o trouxa aqui, só foi complementar, o que o X3 tinha mandado, eu falei, exato, é por isso que estou falando, para a Nego, não entrar, na ranqueada, sem saber jogar, com boa parte dos campeões, aí o X3 mandou, joga a porra, aí ele mandou, o, joga a porra do casual, lá para o, esse Trev, Trevion, aí ele falou, igual a vocês, que ficam o dia inteiro, beleza, aí esse cara também foi bobagem, ele ficou bravinho, bravinho, porque, é isso que acontece na ranqueada, quando você não tem, você entra sem conhecer o básico do jogo, aí foi o cara da Tyra falar, não, eu só jogo seis vezes a semana, esse jogo aqui, nem sou viciado, é, não sou viciado, aí o cara da, da, jogou com a, aí uma dor, e quem é você, para proibir alguém, de entrar em uma ranqueada, não sei se na verdade, essa indireta foi para mim, ou se foi para o cara, do, do X3, é, aí uma pergunta, até que interessante, quem é você, para proibir alguém, de entrar em uma partida ranqueada, na verdade, eu não sou ninguém, todo mundo que está aqui, jogando esse jogo, não é ninguém, do outro lado da tela, não é ninguém, só que o único problema, uma coisa que o, o próprio, o próprio, o Paulcito aqui falou, que você, estraga a partida dos outros, simples assim, você entra na ranqueada, para estragar a partida dos outros, essa é a moral da história, você entra na partida da ranqueada, estraga a partida dos outros, estraga a experiência, de jogo dos outros, porque faz os outros, passar raiva com você, aí o que acontece, como o sistema de report, da, da Hi-Rez, é, é, bem, 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 fraca, tipo, por isso que aparece, esse monte de troll, é por isso que, que fica, fica poluído, para assim dizer, as partidas, que você acha que, no mínimo, da ranqueada, se espera, estar jogando com uma pessoa, que sabe jogar, tem um pouco de estratégia, posicionamento, tal, e não, é tipo, uma pessoa que, jogou ontem, a pessoa joga, a pessoa jogou, ontem, ela acha, que está apta, para jogar ranqueada, e no final, nunca está apta, para jogar ranqueada, só faz o time, passar nervoso, aí, x6, mandou um report, tá, aí, a, essa da, cara da, também, começou a ser babaca, o x6, mandou a, uai, vai tomar um report, só isso, mas o report, da Haires é uma bosta, então, nunca confio no report, prefiro que o cara, vai jogar, um jogo casual, do que jogar a ranqueada, do que tomar, do que perder, meu tempo dando report, que o report, não vai ser aplicado nunca, aí, o cara da tela jogou, se não jogar, aí, o x3, na hora que cancelar, e tua conta, tá, a Haires nunca vai fazer isso, a Gatari tá bem, falou, ma, toma report, aí, vem o cara da Rai, o cara que jogou de Ayo, problema de vocês, jovens de 15 aninhos, que ficam pagando, cash em joguinho, com o dinheiro da mãe, meu Deus, aí, esse cara já, ultrapassou, aí, ele já ultrapassou, esse cara aqui, que já foi babaca, esse cara aqui, ganha, aí, esse cara aqui, superou de babaquice, o cara, o cara ficou, o cara ficou, pistola, o cara ficou puto, e mandou uma dessa, o cara, só sobrou, que dá risada, claro, aí, o cara continuou, vocês são patéticos, aí, no, o x3, ela mandou, nunca gastei um centavo, nesse jogo, aí, veio o ranger, também, seu, aí, o cara também, foi babaca, também, coitado, desse cara, volta a lavar o chão, do seu patrão, malandro, aqui não tinha escolhido ainda, até presente momento, escolhido, agora que escolheu, aí, o cara mandou, para esse trevereon aqui, qual é a sua idade, malandro, eu com 12 anos, já era gerente, de uma lanchonete, aí, tipo, mano, aí os caras começam, umas palhaçadas aqui, aí, 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 começa a partida, não, aqui, já foi no começo da partida, aí, cobrando, cura, que, tipo, o cara foi, o cara curou, mano, na boa, é que essa series, também, foi bem ruizinha, essa series, foi muito ruim, essa series, foi muito ruim, essa series, foi muito ruim, tipo, a series, era ruim, tanto que, eu, estava conseguindo, derrubar a series, mas, estava chegando, no ponto, estava em casa, a series, estava vindo, três negros, aí, não, dá para derrubar, ela, sozinha, aí, o cara, não, curou, nada, tá, é, por isso que eu, falei, cara, é isso que acontece, quando você, aqui é um resumo, praticamente, do que acontece, quando você, não está habituado com o jogo, não está habituado com o personagem, ah, eu vou dar um resumo aqui, o Ayo, ela tem, essa Luna, que é uma parceira dela, que, ao usar, a letra Q, era Q, ou era UF, se me engano, era o Q, ela invoca a Luna, e a Luna, ela é, tipo, para caraca, para pegar ponto, ou seja, a Ayo, ela podia fazer o que, ela pode fazer o que, ela pode deixar, a Luna pegando ponto, curando, o tanque mid, porque, se ela tiver com essa lendária aqui, duelo da vida, o, a Luna vai ficar curando, o tanque mid, tranquilo, aí, a Ayo, avança, e acompanha o resto da equipe, quando, o mid está pegando ponto, ela acompanha o resto da equipe, e vai curar o resto da equipe, qualquer coisa, recua, e se posiciona novamente, não, é, o cara, tipo, o cara não ativava a Luna, só ativava a Luna, quando ele lembrava, ativava a Luna, colocava em lugares aleatórios, a Luna, e, tipo, cura, cura mesmo, era com muito sacrifício, ah, meu Deus, não mandei eu chorar não, porque o cara, o, esse, esse, esse X3, avançando babaca no chat, a voz, não sei nem, porque ainda permiti voz, é porque eu ia gravar, essa partida, aí eu mantive a voz, ativada, mas o cara foi muito babaca, ah, continuou, tá, aí eu falei, o cara, o cara tava, o cara tava, o cara tava começando, o cara tava achando um absurdo, o cara tava achando um absurdo, e, e continuou, metendo, sendo babaca, metendo pau na, 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 e comigo também, por algum motivo, que eu tava, que eu tava lá pegando ponto, não tinha cura, porque, ah, eu tava lá na, equipe, lá, não sei o que tá fazendo, não mandava cura, e acabava morrendo, e o cara foi reclamar, porque, ah, eu tô morrendo rápido, fala, porra, eu tô lá pegando ponto, e não tem cura, que, que eu faço o que, aí o cara mandou, por que jogador de joguinho, é doente da mente, aí é que tá, o cara, realmente entendo, tem uns caras, que são, totalmente fanáticos, pelo jogo, independente, qual seja, mas os caras, tipo, você falou mal do jogo, o cara, quer, matar sua família, você falou mal do jogo, achou mal do, de uma personagem favorito, eu vou ser um absurdo, eu sou seu hate, sou seu hater, acabou, isso tem muito, mas, óbvio, nada nessa vida, se aplica 100%, só que, tipo, nesse caso, esse cara aqui, tava reclamando, desse cara aqui, e eu tô perdendo tempo, explicando, só desabafando, porque, cara, tipo, não é a primeira vez que eu vejo isso, não é a primeira vez que eu escuto isso, e tenho certeza que não é só no Paladins, que é, esses tipos de, de, treta que acontece, o cara foi babaca, porque falou, melhor que foi melhor que o meu time inteiro, falar, cara, mas você quer, você quer comparar, um healer, com, dois tanques, um cara de dano, e um dano, eu acho uma comparação muito justa, eu acho uma comparação justíssima, que você quer fazer, por quê? Aqui que a gente vê, qual que foi o erro do cara, se o cara foca tanto no dano, aqui foi pouco pra cura, porque pelo tempo que foi de partida, aí eu pegava aqui 100k, tranquilo, mas por que é isso, o cara não posicionava direito, o cara mal curava, porque aqui, em menos de 20 minutos, dá pra Ayoda pegar 100k, brincando, pelas poucas vezes que ele morreu, tudo isso aqui de morte, que ele acumulou, dava pra ele pegar 100k, de, de cura brincando, aí o cara mandou, não, vocês são nojentos, falei, o Bucky é, realmente, porque se, esse cara não apareceu todo aqui no chat, mas, no áudio, o cara foi muito, mas, muito babaca, segundo, com mais ouro no time, cara, o cara foi priorizar ouro, o cara priorizou ouro no jogo, no Paladins, você não prioriza ouro, aqui é só, é dos créditos, que a gente chama, que é a chamada aqui no jogo, no Paladins, você não prioriza créditos, você está pouco se lixando para os créditos, você só quer saber, de pegar bastante crédito, claro, para comprar as habilidades, porque precisa, mas, isso aqui é uma coisa totalmente relevante, para você se vangloriar, tipo, uma coisa, você zoar que, sei lá, o healer, sei lá, o cara quer cura, o cara curou para caramba, deu dano para caramba, e sei lá, o flanco, não matou ninguém, tipo, aí é motivo de chacota que rola, tem jeito, sempre rola dessas, o cara fala, nossa, por exemplo, tem uma partida que eu joguei de Khan, que o Khan, curou mais com o healer, porque eu, mas aí era partida casual, o cara não sabia jogar com o healer direito, e, mano, eu tive que jogar com o Khan, e o Khan mantendo o time vivo, só o Khan mantendo o time vivo, do que o, o healer, com muito sacrifício, mas ainda manteve, aí foi quando eu mandei, quando esse cara começou a extrapolar, eu falei, mano, vamos reportar o cara, e foi o que eu fiz, os dois foram reportados, o cara falou, não, vocês me dão nojo, eu falo, cara, acabou a conversa, felizmente acabou a conversa, moral da história, não adianta, não adianta, jogar ranqueada, sem você conhecer o básico do jogo, porque senão, a gente vê esse tipo de merda acontecendo, não só em chat, texto, quanto na voz, o que acontece, é, jogar ranqueada, sem, ter nego falando, falando sua orelha, tipo, você mutar todo mundo, é uma coisa maravilhosa, mas, você perde estratégia, de repente, você cair num time, que os caras são estratégicos, tal, e, de tanta raiva, que você acumula, de ver, pessoal sendo babaca, pessoal sendo ignorante, ou pessoa não sabendo conversar, esperando o pessoal saber conversar, em jogo online difícil, que não devia, que não devia, aí, o que você faz automaticamente, tipo, já tá começando a partir, você muta todo mundo, aí, você fica sem noção, de, como o pessoal vai se posicionar, pra que lado cada um vai direito, qual que é a ideia de cada um, cara, é a realidade da coisa, aí, eu tive que voltar, a jogar, pelo menos, lendo as mensagens, a voz, a voz ainda tem que mutar, porque, muitas vezes, você pega, microfone estourado, cara, tipo, tá, o cara tá jogando, e tá, sei lá, rolando um forró, no fundo, alto pra caramba, e, o cara não muta o microfone dele, é isso, obrigada a mutar, o cara começa a berrar demais, então, tipo, nesses casos, até vale a pena você mutar o microfone, agora, o texto, você é obrigado a manter, porque, pessoas, pessoas, são difíceis de lidar, temos que aprender a lidar com elas, mesmo que, 99% das vezes, a gente não concorde com o que elas fazem, o que elas dizem, óbvio, negócio que vocês, quem tá ouvindo até o presente momento, gastou aí seus 30 minutos só, ouvindo esse desabafo, praticamente, ou já parou, já fez textão, ou já, já, tipo, tomei dislike por algum motivo, que a criança não, que a criança se sentiu ofendida, né, e eu só vim da meu ponto de vista, eu tava, tô cansado, tipo, eu ainda me torturo com paradinhos, porque eu, eu gosto do jogo, eu particularmente gosto do jogo, é um jogo que faz um bom tempo, que eu tô jogando também, então, male male, trago também vídeo paradinho, só trago de gameplay, uma vez ou outra, mas, não tem como não ficar puto, com essas situações, e, pra quem ouviu até aqui, eu espero que, compartilhe sua experiência, também, de jogo online, ou se você tem, alguma, tática milenar, para poder, ignorar, ou bolar uma estratégia, óbvio, formar grupos, com pessoas que você conhece, ajuda pra caramba, ameniza muito, as merdas que você, muitas vezes, tem que ler, ou ouvir, mas, deixa aí, esse foi o desabafo, desculpa, por esse vídeo, extremamente longo, e, vou ficando por aqui, vejo vocês, no próximo desabafo, sei lá, até, Tchau,